Meu amigo Fábio Oliveira, prazer mais uma vez falar com você. O que houve aí é que o pessoal conversou comigo, fez proposta, conversamos, e eu fiquei de falar com a diretoria, com o presidente, o diretor de futebol, porque eu sou um cara que tem uma ética profissional, e se eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que comunicar ao meu presidente e ao meu diretor de futebol. Meu presidente viajando, que ele tem várias lojas, não só aqui na cidade, como cidades aqui que dá 70, 80, 100 quilômetros aqui, tem várias lojas, e ele estava visitando as lojas dele. Eu poderia muito bem resolver as coisas por telefone, mas eu acho que você ligar pra dizer, ó, tô indo embora pro telefone é uma coisa muito chata. Então eu gosto das minhas coisas com ética, eu preferi resolver as coisas pessoalmente, o diretor de futebol, o Luzenildo, muito apressado pra querer que eu chegasse logo, e eu disse a ele, eu pela porta que eu entro, a porta é a porta que eu saio, em qualquer clube. Eu não entro pela porta da frente, nos clubes, pra sair pela porta da cozinha, não. Eu acho que, o correto, como eu disse a ele, eu acho que você não queria que você fosse presidente do Potiguar, e você estivesse em Natal, e eu comunicasse a você pro telefone que estava indo embora de Mossoró. A gente tinha que sentar pessoalmente pra eu falar o real, o real motivo. Eles acharam que ia demorar um pouco, eu também deixei eles à vontade, e conversei com a diretora do CSE hoje no final do treino da tarde, eles pediram mesmo pra mim ficar, e que a gente tá fazendo uma boa campanha aqui, no Alagoano. Mas foi isso aí, a real história foi essa aí, eu acho que eu agi com ética profissional. Não poderia, meu presidente tá viajando e eu tá ligando pro meu presidente, dizendo que tá indo embora, tinha que sentar com ele pessoalmente. Mas, tô aí na torcida, prazer falar com você novamente, e essa Mossoró aí que eu gosto tanto e tenho muitos amigos. Um abraço, velho.